Meu Senhor O sábio dos sábios Pai de toda criação Onde há doçura em meus lábios E a fé em meu coração Sol de amor que me conduz Na vida em que me agasalho Encho os meus olhos de luz E as minhas mãos de trabalho Daí-me forças no caminho Para lutar e vencer Transformando todo o espinho Em flores do meu dever Pai não te esqueças de mim Nas bênçãos da compaixão Guardar-me em teu coração De paz e de amor sem fim Pai não te esqueça Nas bênçãos da compaixão Guardar-me em teu coração De paz e de amor sem fim Sem fim Sem fim